Olá, estou de volta! Eu não disse que eu voltava? Bem, então vamos continuar com nossas aulas de língua portuguesa de hoje, aqui no quarto ano, e eu sou a professora Aila, tá? Para quem está chegando agora, eu sou a tia Aila e a gente vai continuar a falar sobre contos de suspense. Na aula anterior, nós falamos sobre os elementos da narrativa, narrador, cenário, tempo e espaço, que é o cenário, o tempo, o narrador e a gente começou também a ver o enredo, né? Os personagens também, a gente analisou um dos personagens. Agora, nós vamos continuar com contos de suspense, só que com outro texto e também com outro elemento da narrativa que precisa ser analisado sozinho, que é o enredo. Nesse caso, nós vamos falar sobre os momentos da narrativa, ok? Então, sabendo o que vamos trabalhar hoje, antes de começar todas as questões, toda a análise de texto, eu trouxe para vocês uma leitura de leite que eu, só de ler eu fiquei deleitada, só de ler eu me senti mais leve, só de ler eu já fiquei mais aliviada, eu perdi a atenção quando eu li. Esse texto, esse poema foi escrito por Carlos Drummond de Andrade, ele é um texto sublime, é um poema que nos faz observar melhor o nosso corpo e também a nossa realidade e o que a gente faz para aliviar a atenção. Então, eu quero que acompanhem com atenção essa leitura e que abram o coração, acompanhem de coração aberto e deixem a beleza dessa poesia entrar nos ouvidos, na cabeça e no coração, ok? O título é A Dança e a Alma. A dança não é um movimento, da humana graça natural, no solo então, no solo não, no éter pairamos, nele amaríamos ficar, a dança não o vento nos ramos, seiva, força, perene estar, um estar entre o céu e chão, novo domínio conquistado, onde busque nossa paixão, libertar-se por outro lado, por todo lado, onde a alma possa descrever suas mais divinas parábolas, sem fugir a forma do ser, por sobre o mistério das fábulas. Gente, isso tocou a minha alma de um jeito, que eu tinha que compartilhar com vocês, eu tinha que trazer e mostrar para vocês que a dança é um estar entre o céu e o chão, um novo domínio conquistado, onde busque nossa paixão, libertar-se por todo lado. Você já dançou hoje? De repente, assim, você estava tomando banho, aí você ouviu uma música e começou a dançar embaixo do chuveiro. Você fez isso hoje? Eu fiz. Eu gosto de dançar e quando a gente dança, a gente coloca para fora as tensões, a gente coloca para fora as coisas ruins do nosso coração e aquele movimento, que não é só um movimento, é a verdadeira expressão da graça natural humana. A partir daquele movimento, a gente vai aliviando as tensões, vai se concentrando no próprio corpo e naquilo que importa, que é o nosso bem-estar. Então, eu trouxe esse texto para que a gente perceba como a dança é algo importante para aliviar as tensões, para se libertar das coisas ruins e para deixar uma dica para você. Dance, faça uma dancinha, assim, longe de todo mundo mesmo, se ficar com vergonha. Dance, aproveite se você tem um par, se você tem um irmão, um irmão. Dance, bote uma música e dance. A partir dessa dança, você vai melhorar a sua saúde e ainda vai se libertar de várias tensões e preocupações, pelo menos naquele momento ali. Não vai se preocupar com nota, nem com atividade para fazer, nem com a professora chata cobrando texto, nem com a professora cobrando a participação na plataforma, nem a professora na sala de aula querendo ouvir o que você fez, o que você não fez e tudo mais. Então, dance, ok? Minha dica de hoje. Então, como eu tinha dito lá no comecinho, nós vamos continuar a trabalhar contos de suspense, só que agora, apesar de ser a mesma habilidade da aula anterior, nós vamos trabalhar uma parte diferente da habilidade. A habilidade é identificar em narrativas lidas tempo, cenário, personagens e suas características físicas e psicológicas, enredo, conflito, gerador, clímax, resolução e o narrador e a sua perspectiva, se está em primeira ou se está em terceira pessoa, ok? Na aula anterior, nós trabalhamos tempo, que é quando acontece a história, pode ser um tempo cronológico ou um tempo psicológico, o cenário, que é o espaço ou os espaços onde a história acontece, os personagens, que são aqueles que participam da história e normalmente, se eles são descritos dentro da história, a gente já começa a entender e a compreender um pouco da personalidade e da aparência. Então, quando a gente vai ler, tem que observar se os personagens são descritos, se tem uma descrição sobre eles, para que nós possamos compreender melhor a natureza de cada personagem. Nós vimos também o narrador, que pode estar em primeira ou terceira pessoa. O narrador em primeira pessoa é aquele narrador personagem, o que participa da história. E o narrador em terceira pessoa é aquele narrador observador. Ele não participa da história, mas ele conta a história para a gente. Agora, na nossa aula de agora, nós vamos trabalhar o enredo. O que é o enredo? É a sequência de acontecimentos do conto, da narrativa. Toda narrativa tem um enredo, que é a sequência dos fatos que vão acontecendo. Esses acontecimentos, eles são divididos em quatro partes bem diferentes, mas que uma acaba entrando na outra. Enfim, situação inicial, que é o começo da história. O conflito gerador ou a complicação da história, que é quando começam realmente a acontecer os fatos interessantes da nossa narrativa. O clímax, que é o momento auge, aquele momento mais tenso. O momento que a gente mais prende a respiração, fica sem fôlego, a adrenalina sobe na gente quando está lendo. É o nosso clímax. E logo depois do clímax, a resolução ou desfecho, que é quando o mistério é resolvido, é quando o conflito é resolvido. Aquele conflito gerador que começou lá na complicação, no início do enredo, ele é resolvido na resolução, no desfecho da história. Então, sabendo disso, o que nós vamos fazer hoje? Vamos localizar os momentos da narrativa. Para isso, eu trouxe o seguinte texto. Dançando com o morto. É, sim. Nossa leitura do leite foi sobre a dança, não foi? Como a dança é boa, nos deixa mais aliviados. E agora nós vamos ver o morto dançando. Preparadas e preparadas? É um pouquinho assustador, hein? Afinal, é um conto de suspense. Mas também é bem engraçado. Esse texto foi retirado do site Compartilhando Saberes, ok? Então, caso alguém esteja interessado, pode dar uma olhadinha no link, anotar aí no caderno e pode olhar, pode ver o texto na íntegra, tá? Então, nosso texto se chama Dançando com o Morto. Acompanhem a leitura, porque tem muitas perguntas sobre ele, tá bom? Vamos lá. A viúva estava na cozinha com o filho, contando feliz o dinheiro que tinha encontrado debaixo do colchão. Quando o marido, falecido fazia meses, apareceu e veio sentar-se à mesa com eles. Começou logo no primeiro parágrafo. A mulher estava contando um dinheiro que tinha achado debaixo do colchão. Provavelmente o marido já tinha escondido ali e aí ele morreu e ela achou. E de repente o marido aparece. Ele estava morto, fazia meses e apareceu. Foi sentar-se à mesa. A complicação já começou. O conflito gerador já começou a aparecer. Mas vamos ver o que vai acontecer. A mulher não se intimidou. O que você está fazendo aqui, seu miserável? Me dê paz. Você está morto. Trate de voltar para debaixo da terra. Nem pensar, disse o morto. Estou me sentindo vivinho da silva. A mulher mandou o filho buscar um espelho. E entregou ao morto para que ele visse a sua cara de cadáver. Esse morto está morto, mas não quer estar morto. Quer dizer que está vivo. Onde é que já se viu um negócio desse? É. Estou abatido. Deve ser falta de exercício, disse o falecido. Olha que coisa mais sem noção. Ele morreu. Como é que vai ser falta de exercício? E mandou o filho buscar a sanfona. Convidou a mulher para dançar. Ela, é claro, não quis saber de dançar com o defunto, que cheirava pior do que gambá. O morto nem ligou. Começou a dançar sozinho. De repente, a mulher viu que um dedo dele estava caindo. E ordenou. Toca mais rápido, menino. Assim que o ritmo se acelerou, caiu outro pedaço. Mas que depressa, que eu também vou dançar. Ela resolveu. E começou a requebrar, e saltar, e jogou a perna para o alto, e balançar a saia. O marido, animado, tratava de acompanhar as piruetas da mulher. E enquanto isso, o corpo dele desmoronava. Até que só ficou a caveira pulando no chão, batendo o queixo. Gente, vamos combinar. Já começou a ficar até um pouco engraçado, né? Mas, vamos acompanhar essa história. A mulher achou um dinheiro que o marido tinha escondido. O marido morreu. Ela achou. Ela estava ali contando toda a pele da vida. Achou o dinheiro escondido, ó, e vou gastar. Pensou logo ela, né? Eu também ia pensar assim. E aí, de repente, o marido que estava morto, fazia um tempão, apareceu. Dizendo que queria ficar ali, que estava se sentindo vivinho. Olha só, ele já estava morto. E disse que estava vivinho. Até parece que ela ia acreditar, né? Ele estava mesmo, era para ver o dinheiro. Então, ele, para mostrar que estava vivinho, resolveu dançar. Pediu para o menino pegar a sanfona. O menino começou a tocar. Só que, enquanto ele dançava, caiu um dedo. A mulher viu. Menino, bota mais rápido essa música. E aí, eles foram dançando, dançando, dançando. E o morto foi desmoronando. Dançaram tanto. Ela rodou o piano tanto. Dançou, pulou, jogou a perna para o outro. Que ele desmoronou todo. Ficou só a caveira, que é a parte da cabeça, pulando no chão e batendo o queixo. Rapaz, o que será que vai acontecer? Olha, a tensão já está começando. Será que, de repente, ele vai se montar de novo? Vai parar de dançar, se montar de novo, pegar o dinheiro e sair correndo? Ou será que a mulher, na verdade, vai dar um chute na caveira dele e ele vai parar lá no outro lado da casa? O que será que vai acontecer agora? Aqui, nós já estamos no momento do conflito gerador. Ele já se instalou. Nós já percebemos o começo da história propriamente dita. Ela achou o dinheiro, ele apareceu, disse que estava vivendo, que estava se sentindo muito bem. Começou a dançar e ela começou a botar ele para dançar. Vai dançando, vai dançando. E ele vai desmoronando enquanto dança. Só que a gente já está tenso. Está querendo saber o que será que vai acontecer. Será que ele vai pegar o dinheiro? Será que ele vai se montar de novo, pegar o dinheiro e cair fora? Será que a mulher vai dar um chute na caveira dele e sair correndo com o dinheiro e o menino? Ou será que o menino vai deixar os dois ali dançando e vai pegar o dinheiro e ir embora? Fugir com a mulher dele? Pode acontecer qualquer coisa. Eu já estou aqui pensando o que será que vai acontecer. Então, nós estamos caminhando para o clímax da história, para aquele momento mais empolgante. Vamos lá? Vamos ver? A mulher caprichou uma pirueta. A caveira imitou e o queixo desmontou. Pronto! Mais que depressa, a mulher mandou o filho buscar um baú para guardar os pedaços do marido. Põe tudo o que é dele, filho. Tudo, tudo, tudo. Que eu vou procurar uns pregos e um martelo. Dali a pouco, ela voltou e caprichou nas marteladas, para que o morto nunca mais escapulisse. Enterraram o defunto de novo. Depois, jogaram bastante a cimenta em cima. Só no dia seguinte, a viúva lembrou do dinheiro do marido, que ela tinha deixado em cima da mesa. Cadê? Cadê? Cadê o dinheiro? Uai, mãe, não era para guardar no baú tudo que fosse dele? Gente, ela disse, bota tudo o que é dele, filho. Que eu vou procurar uns pregos e um martelo, para ele nunca mais sair. O menino obedeceu, botou tudo o que era dele, inclusive o dinheiro que ela tinha achado. Então, nós caminhamos para a resolução do nosso conflito. Na verdade, ninguém chutou ninguém, ninguém fugiu, ninguém foi embora. Ele acabou se desmontando sozinho, com a pirueta que ela deu. Então, juntaram todos os ossos, juntaram todos os pertences do defunto, colocaram dentro da caixa, tamparam, enterraram e ainda botaram cimento por cima. Nunca mais ele vai escapulir da cova dele. Inclusive, ainda botaram o dinheiro. Coitada. Enfim, esse nosso conto de suspense, ele foi um pouquinho mais leve do que os anteriores. Eu reconheço, mas está bem marcadinho os momentos do enredo. As partes do enredo, a gente tem que se lembrar, como eu disse no começo. Situação inicial, conflito gerador ou complicação, clímax e desfecho. O que eu quero que vocês se lembrem? Como é que a gente define cada uma delas? Se eu perguntasse assim, gente, o que é exatamente o clímax da história? Como é que vocês iriam responder? Eu vou dar um minutinho, ou menos do que isso, para vocês pensarem e definirem na cabeça de vocês o que é uma situação inicial, o que é um conflito gerador, o que é clímax e o que é desfecho. Ok? Um minutinho para pensar. E então? Pensaram? É bem simples, pessoal. A situação inicial é o começo da história. É quando o narrador vai apresentar o cenário, vai apresentar os personagens, vai ambientar a história, para que a gente consiga entender como é que aquilo começou, tá? O contexto do enredo, o contexto dos acontecimentos, o contexto do mistério. O conflito gerador é quando a trama da história se complica e o mistério começa a aparecer. Lembram quando eu disse, olha, o marido morreu e apareceu? Ele saiu da cova dele e apareceu ali, dizendo que estava vivinho? Esse é o momento em que a trama da história começa a se complicar. O mistério já começou aí. Ele estava morto e apareceu. Isso é um mistério. Então, aí foi o começo do conflito gerador. O clímax é quando a trama, é quando a história chega no auge do mistério e da tensão. É aquele momento de maior adrenalina no texto de suspense, num conto de suspense. É quando você ou tem mais medo, ou quando acontece aquela coisa mais importante, mais empolgante da história. E por fim, o desfecho é a resolução do mistério. O momento em que o suspense acaba e a história chega ao fim. É quando o mistério que começou lá no conflito gerador, lá na complicação da história, é resolvido. E aí a história normalmente acaba naquele momento ali. Nossa segunda perguntinha é a seguinte. Conhecendo as partes do enredo, que a gente viu na questão anterior, releia o trecho abaixo e identifique que momento da narrativa ele representa. Então, tem um trecho e eu quero saber que momento da narrativa é esse, tá? Quando o marido falecido fazia meses, apareceu e veio sentar-se à mesa com eles. Esse momento eu falei bastante na hora da leitura e depois também. Esse trecho tá marcando qual momento da narrativa? Tá marcando a situação inicial, o início do conflito gerador, o clímax ou o desfecho? Alguns segundinhos pra vocês pensarem, tá bom? E encontrarem a nossa resposta. Conseguiram? Encontraram? Qual momento da narrativa está sendo representada por esse trecho? É o início do conflito gerador, tá? Antes disso, o narrador começou a dizer que a mulher estava sentada, feliz, satisfeita, contando o dinheiro que havia encontrado. Essa é a situação inicial, tá bom? O conflito gerador, o início do conflito gerador é quando o marido, que já estava morto, defunto, apareceu, ok? Terceira questãozinha. Observe os trechos abaixo e identifique aquele que representa o clímax da história, o momento de maior adrenalina, de maior tensão, o momento mais empolgante, aquele momento em que a gente prendeu a respiração pra saber o que ia acontecer depois. Qual dessas opções traz esse trecho, traz essa parte da história? Foi quando a mulher não se intimidou? O marido dela apareceu, estava ali só os ossos, apareceu e ela não se intimidou. Ainda falou pra ele, o que você está fazendo aqui? Ou foi quando ele disse, é, estou abatido, deve ser falta de exercício. Será que esse foi o clímax da história? Ou será que foi quando o marido, animado, tratava de acompanhar as piruetas da mulher? Ela fez uma pirueta assim, a mar louca. E aí ele foi acompanhar, ele foi todo empolgado. Será que esse foi o momento de maior tensão? Que a gente respirou fundo pra ver o que ia acontecer. Ele está rodopiando, ela está fazendo pirueta. Será que foi esse momento? Ou será que foi quando enterraram o defunto de novo? Um segundinho pra vocês pensarem qual desses trechos mostra pra gente o clímax da história. Encontraram a resposta? Essa tá fácil, gente. Essa tá muito fácil. Foi naquele momento que o marido, animado, tratava de acompanhar as piruetas da mulher. Ela jogava a perna pra cima e ele ia junto. Ela rodopiava e ele ia junto. E de repente só estava a caveira e ele estava fazendo tudo o possível pra acompanhar. E aí foi aquele momento em que eu prendi a respiração pra ver o que ia acontecer. Esse foi o clímax da história. Na quarta questão diz o seguinte. Observe os dois trechos abaixo e identifique qual representa a situação inicial e qual é o desfecho da narrativa. Eu até já meio que respondi, né? Numa questão anterior eu já disse qual era a situação inicial da história. Mas enfim. Nós temos dois trechos. Um deles representa a situação inicial da história. E o outro representa o desfecho. Ou seja, quando o mistério, quando o conflito foi resolvido. Ok? Leiam os dois trechos. Eu não vou ler. Eu vou dar um tempinho pra vocês lerem. Vocês vão ler e vão encontrar. Qual deles é a situação inicial e qual deles é o nosso desfecho. Eu nem vou ler. Vou dar um tempinho pra vocês lerem. Tá bom? Leiam com atenção e encontrem. O desfecho da narrativa e a situação inicial. Eu não vou ler. Convenhamos, né, gente? Tá bem claro, não tá? Tá parecendo uma questão de informação explícita, tanto que tá na cara. No trecho, a viúva estava na cozinha com o filho, contando feliz o dinheiro que tinha encontrado debaixo do colchão. Esse é o primeiro trecho. E o segundo, enterraram o defunto de novo, depois jogaram bastante cimento em cima. Gente, o primeiro trecho, quando ela tá contando o dinheiro que ela tinha encontrado, é a situação inicial. Foi quando o narrador apresentou pra gente o contexto da história, o que que estava acontecendo naquele momento em que o mistério, em que o conflito gerador ia aparecer. E quando eles enterraram o defunto de novo, foi o desfecho, foi o encerramento, foi a resolução do nosso conflito. Porque o que, qual foi o conflito desse conto? O marido, que já tinha morrido, que já tinha falecido, apareceu ali enquanto ela estava contando o dinheiro. Ela encontrou o dinheiro dele e ele, de repente, apareceu morto-vivo, né? Porque ele já estava falecido, mas disse que estava vivinho. Estava se sentindo muito bem. E aí aconteceu toda a trama, eles começaram a dançar, ele começou a desmoronar, se desmontar todinho. Ela, então, percebeu, começou a dançar também. E nessa dança, dança vai, dança vem, dança vai, dança vem, ele desmontou completamente. E eles colocaram todos os ossos, todas as partes dentro de uma caixa e enterraram de novo. Quando eles enterraram, então, aquele marido que já estava falecido, ele já tinha sido enterrado novamente. Ele já tinha voltado para o lugar de onde ele tinha vindo. E aí acabou-se o conflito da história. Porque o conflito dessa história era justamente a aparição do marido falecido, ok? E para a nossa última questão, uma perguntinha bem simples. O que fez a mulher começar a dançar e ir cada vez mais rápido? Ela foi muito esperta. Mas por que ela teve essa esperteza? Foi porque a música que estava tocando era contagiante? Ou foi porque ela lembrou o quanto ela amava dançar com o seu marido falecido? Ou será que ela começou a dançar por causa da alegria de ver o marido dançando como antes? Ou será que foi porque ela viu que quanto mais dançava, mais ele desmontava? Por que será que ela começou a dançar? Hum? Um segundinho para vocês pensarem. Então, ela foi esperta porque para resolver aquele problema do marido falecido ali perto deles, ela tinha que dar um jeito de enterrar eles de novo. Quando ela percebeu que ele estava desmontando durante a dança, aí foi que ela arrochou. Disse, menino, toca de pressa. Toca de pressa e eu vou dançar também e nós vamos dançar aqui até amanhecer. E quanto mais ela dançava, mais o marido desmontava e assim ela poderia mandá-lo de volta para onde ele tinha vindo. Ou seja, o que fez a mulher dançar foi porque ela viu que quanto mais dançava, mais o marido falecido desmontava. E assim ela poderia resolver o problema que era a presença do falecido ali. O que nós vimos hoje na primeira aula? Os elementos da narrativa. E agora na segunda, os momentos da narrativa. São coisas diferentes, porém tudo está relacionado às narrativas. Eu espero do fundo do coração que tenham compreendido. Caso não tenham compreendido, essa não é a última aula de elementos da narrativa. Perguntem para a sua professora, peçam ajuda, pesquisem na internet. E com certeza vocês vão compreender bem esse conteúdo. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Até a nossa próxima aula e um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.